Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. E aí galera do nono ano, nessa aula de hoje a gente vai estudar a interpretação textual, visto que nas cinco primeiras aulas a gente já estudou a gramática. Bom, hoje a gente vai ver sobre grau de adequação ou de inadequação em determinado registro, em diferentes situações de uso da língua. Ou seja, a gente vai estudar aqui hoje a adequação do vocabular. Então, primeiramente a gente vai imaginar aqui duas situações. Então, primeira, suponha que você, suponha que a sua escola receberá o secretário de educação do estado e você foi incumbido de recebê-lo. Você, na tentativa de ser o mais simples possível, diante dele e de uma grande multidão, inicia sua fala assim. É com muita honra que nossa escola hoje recebe o ilustríssimo secretário de educação do estado. Agora, imaginem uma segunda situação. Suponha que, na sua viagem de ônibus, da escola para casa, você encontre um amigo de longas datas com quenta intimidade. Ele se aproxima e você o cumprimenta assim. Bom, pessoal, então, diante das situações apresentadas, a gente chega a duas conclusões. A primeira é que você está de parabéns pela recepção adequada, linguisticamente falando, feita ao secretário de educação do estado. Foi uma situação adequada. Você tratou de um modo padrão, formal, até pela situação exigida. E a segunda é que você deve deixar o tratamento como ilustríssimo apenas para o secretário, pois ele é uma autoridade constituída, sendo adequado o tratamento. Então, por conta dos pronomes de tratamento, nós devemos, sim, chamar uma autoridade. Você pode chamar de ilustríssimo, mas um colega seu não há essa necessidade, não é isso? Em se tratando de um amigo de longas datas, tanto o uso do ilustríssimo como a maneira extremamente formal como você o tratou são inadequadas à situação comunicativa, bem como ao interlocutor. Então, essa adequação e essa também inadequação com os usos da língua é o que vamos ver na aula de hoje, cujo título é Grau de adequação ou inadequação em determinado registro em diferentes situações do uso da língua. De antemão, eu gostaria de que inicialmente soubessem que, como falantes nativos, nós somos falantes nativos da língua portuguesa porque nós já nascemos e o primeiro idioma que a gente teve contato foi a língua portuguesa. Não produzimos sentenças erradas, e sim inadequadas, pois ninguém melhor do que nós conhece a língua que falamos, até porque desde criança que a gente a pratica, não é isso? Como ponto de partida, leiam as diferenças entre língua oral e língua escrita. Modalidades da língua, língua oral. A língua oral, pessoal, aquela falada, aquele discurso, conversas, tá bom? Nessa linguagem oral, o grau de formalidade é menor. São conversas entre as pessoas, onde nós temos aqui um pouco de intimidade, conversas com pessoas de pouca intimidade, conversas do dia a dia, troca de informações rápidas, diálogos com pessoas íntimas. Então, nesse discurso oral, a gente tanto se relaciona com pessoas do qual a gente não tem tanta intimidade, e também com pessoas da qual a gente já tem mais intimidade, como familiares, colegas. E a linguagem escrita são textos técnicos e acadêmicos. Cartas a pessoas de pouca intimidade, né? Você pode enviar uma carta tratando de negócios com uma pessoa que você não tem tanta intimidade. E você também pode mandar uma carta com pessoas mais íntimas, para pessoas mais íntimas, né? Aí seria um bilhete, uma carta pessoal, certo? Até mesmo um e-mail, né? Hoje não se usa muito carta, a não ser por situações financeiras, né? Institucionais, certo? Como, por exemplo, uma carta destinada a um cliente, né? Desejando, sei lá, parabéns ou felicitações, ou até mesmo desejando feliz natal. Mas hoje em dia as cartas são mais... Como é que eu posso dizer? São menos utilizadas, né? Então, vamos lá, tá? Continuidade. As diferenças mostradas não esgotam os exemplos que cada situação pode conter. Elas são, como já foi dito, meros exemplos. E já que estamos exemplificando, que tal colhermos algumas dicas para cada situação? E oralmente aumentarmos o quadro das diferenças. Vamos lá? Então, vamos agora estudar aqui algumas modalidades da língua. Vamos estudar com a modalidade formal, começar com ela. Também chamada de culta ou padrão, corresponde àquele falar tido como modelar, um modelo, né? que obedece às regras da gramática normativa e não aceita variações de qualquer natureza. A modalidade culta ou padrão é veiculada nos dicionários, nas gramáticas, nos textos literários, técnicos, científicos e jornalísticos, e nas redações oficiais do país. É a norma socialmente prestigiada e quem não a utiliza é considerado ignorante, iletrado, caipira ou matudo. O que não é verdade, né? São estereótipos que foram criados ao longo do tempo, tornando-se vítima certa do preconceito linguístico. Então, aqui é uma fala, né? Do escritor e também compostor, do Arnaldo Antunes. Então, pessoal, a linguagem formal é aquela onde a gente deve prezar mais por utilizar, principalmente quando a gente está na escola, quando a gente está fazendo trabalhos acadêmicos, fazendo apresentação, a gente tem que prezar por essa língua. No nosso dia a dia, sim, no cotidiano, na situação informal, não há tanta necessidade. E a modalidade informal da língua? Podemos dizer que é a modalidade do dia a dia, da maioria das pessoas que está na boca do povo, sem policiamento gramatical, ao conversarmos com pessoas conhecidas, com as quais temos intimidade ou mesmo familiaridade, podemos falar de modo informal, mais popular e menos policiado, pois nosso interlocutor não se chocará com a nossa linguagem. Ou seja, quando você está falando com o familiar, com o irmão seu, com o colega de classe, então não há tanta necessidade de você falar culto, padrão, você pode falar de um modo comum mesmo. Usamos a modalidade informal, geralmente em casa, com os nossos familiares, com pessoas mais próximas, ou em eventos que não seja obrigatório o uso da modalidade formal, por exemplo, se você está no aniversário de um colega, sentado ali na mesa, conversando com seus amigos, A modalidade informal aceita inúmeras variações. Formalidade e informalidade. Informalmente se diz, apesar da dificuldade que ele passou, conseguiu a aprovação. Só que formalmente, a gente deveria falar da seguinte forma, apesar da dificuldade por ele, apesar da dificuldade porque ele passou. Segunda situação aqui do modo informal seria, fui e voltei de casa em uma hora. O modo correto, formalmente seria, fui a casa e voltei de lá em uma hora. Informal, aquele moço que não sei o nome, me entregou a chave. Informal seria, aquele moço cujo nome não sei. Mais uma frase informal, foi feito a experiência. Formal ficaria, foi feita a experiência. Ah, sim, sim. É porque a primeira é, foi feito a experiência, né? E o correto seria, foi feita a experiência. Mais uma situação informal. O jogo que assistimos ganhou de goleada. O modo correto seria, o jogo a que assistimos ganhou de goleada. Sua ausência não implica em falta grave. Correto seria, sua ausência não implica falta grave. Quero que venha na minha cidade. Formalmente seria, quero que venha a minha cidade, né? Quem vem, vem a algum lugar. Então, rege em uma preposição A, por isso que tem a crase. Essas regrinhas, às vezes, nos pegam desprevenidos, bem no meio de um texto que exige um pouco mais de apuro. Não é que seja errado dizer ou escrever de modo informal. Todavia, há situações de uso da língua. Uma redação do vestibular ou do Enem, por exemplo, em que você deverá optar pela formalidade, ser poliglota na própria língua, né? Porque você tem que saber ali a linguagem culta, né? Também a linguagem um pouco mais intelectual. E saber a linguagem padrão. Como sugere o renomado gramático, Evenido Bechara. É saber adequar os usos da língua às situações comunicativas. É, em outras palavras, saber trocar o chip linguístico no momento certo. Eu digo que as palavras, né? A língua é como se também fosse a roupa que a gente usa. A gente tem a roupa adequada para cada situação. Tem a roupa que a gente vai na igreja, tem a roupa para a gente ir na praia. Do mesmo jeito é o falar, é o linguajar. Tem o linguajar que você deve usar quando estiver falando com uma pessoa mais velha, certo? Você deve se referir já de outro modo quando estiver apresentando no trabalho do colégio, certo? Quando você estiver conversando com seus colegas, correndo, brincando na hora do intervalo, jogando bola, aí você já não precisa mais dessa formalidade. Então, são situações e situações que você tem que adequar o uso da fala. Leia em voz alta e comente a citação abaixo. Um problema que ronda a linguagem é o hábito de generalizar indiscriminadamente, segundo o qual tudo vale para tudo. É de fundamental importância saber discernir o que é adequado a cada situação, para se poder com eficiência escolher esta ou aquela norma, este ou aquele palavrão vocabular. É mais aí um trecho do Antunes. Ora, quando a gente está falando, a gente tem um pouquinho menos de tempo para pensar e escolher as palavras corredas que a gente quer utilizar. Já quando a gente está escrevendo uma redação, por exemplo, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Para pensar qual o termo que a gente vai utilizar melhor. Porque sempre que a gente vai falar, vem aí uma infinidade de palavras na nossa mente e a gente ali rapidamente tem que construir o sentido, certo? Você vai escolhendo as palavras que você quer utilizar e assim você vai modelando o seu discurso. Bom, então agora a gente chega aqui a alguns exercícios sobre essa temática de adequação vocabular. Certo? Eu vou ler aqui as questões para vocês. Em seguida, né? A gente vai lá para o Classroom e vamos resolver a atividade de interpretação textual que eu vou deixar lá, tá bom? Vocês podem, no caderno de vocês, fazerem só respostas, tá bom? Essa atividade pode ser só respostas. Então vamos lá. 1. Comente a inadequação ou a adequação dos usos da língua nas situações abaixo. A. Candidato à vaga de emprego durante a entrevista. Pô, meu. Esse salário é uma merreca. B. Paciente diante do médico. Meu problema é dor na par. C. Filho com a mãe. Querida, eu te amo tanto. E D. Empregado como patrão. Senhor, posso sair mais cedo hoje? Então vocês respondam, né? Lá no Classroom essa atividade que eu vou deixar para vocês lá. Segunda questão. Neste exercício você vai explorar as variedades lexicais que conhece para dizer a mesma coisa em diversas situações. Letra A. Diga que está com calor e vai sair da sala. E sua mãe em casa? A professora na escola. A juíza durante uma audiência. Ao médico durante uma consulta. Letra B. Seu time de futebol perdeu e você vai dizer que ele jogou mal a seu pai. Depois você vai dizer também para um colega torcedor como você a um colega torcedor adversário ao técnico do time. Então essa questão, pessoal, ela é discursiva, tá bom? A, B é discursiva. Você vai escrever esses discursos que o item está pedindo. Se você foi traído, né, pelo namorado, pela namorada e quer dizer isso a um colega fofoqueiro, a um colega debochado, a seu ou sua ex, a sua melhor amiga. Entendendo a adequação. Para que você compreenda o que queremos dizer quando falamos adequado e inadequado com os usos da língua, vai uma metáfora esclarecedora. O que você acharia se passasse no calçadão da praia de Boa Viagem e encontrassem os maístas usando terno e gravata? E se você fosse convidado para uma cerimônia religiosa e lá os outros convidados estivessem trajados com plumas e paítas? Então essa questão também é discursiva, tá bom? Há um minuto para a resposta. Você disserta lá no classroom a sua resposta. Certamente você estranharia ambas as situações uma vez que elas fogem do nosso padrão comportamental. Nos dois casos houve inadequação no que tange às vestimentas. Com os usos da língua não é muito diferente. Assim que você estiver num banquete entre amigos é adequado o uso mais informal da língua. com algumas gírias se preferir e sem aquele rigor às normas gramaticais. Porém, se você estiver na sua formatura de conclusão de curso e for o orador da turma é inadequado o uso informal da língua pois uma formatura é um evento social com a presença de vários convidados que exigem formalidade. É conveniente que se prime por padrão culto da língua. Então são situações diferentes. Se você é o orador da turma você tem que fazer um discurso na norma padrão culto você está representando ali a turma. em outra situação se você estiver com seus colegas conversando não há essa necessidade dessa norma do norma padrão. Você pode falar de um modo coloquial mesmo. Vocês estão no nono ano que é o último ano do ensino fundamental e o ano que vem vocês vão estar no ensino médio. Certo? E dois anos para frente vocês terminam o ensino médio vocês terminam o terceiro ano do ensino médio. Consequentemente vocês vão fazer vestibulares vocês vão precisar fazer ENEM. Então pensando nisso vamos ver que algumas questões de exames anteriores que tratam exatamente do assunto que a gente tratou nessa aula. Tente responder respondê-las para posteriormente comentarmos e você já avaliar suas competências e habilidades com o conteúdo estudado. Vale uma dica? Imagine-se no terceiro ano do ensino médio respondendo às questões. então imagine que você já está no ensino médio e vai responder essas questões. Então boa sorte desde já. Lembrando que você vai responder lá no Classroom. Beleza? Você só responde as atividades de hoje. Então vamos ver essa questão do ENEM de 98 que é sobre adequação linguística. Para falar e escrever bem é preciso além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar esse fato seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí Galera! de Luiz Fernando Veríssimo. No texto o autor brinca com as suas situações do discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Então vamos lá. Aí Galera! Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação e no entanto por que não? Aí Campeão! Uma palavrinha para a galera! Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí Galera! Quais são as instruções do técnico? Então aqui a gente teve um jogador que falou de um modo culto, intelectual e causou um pouco de estranhamento porque existe um estereótipo que o jogador de futebol não sabe se expressar bem porque ele estudou suas séries iniciais mas tudo isso é só estereótipo o preconceito porque só porque a pessoa é jogador de futebol não significa que ele não possa ter uma boa leitura em casa que ele goste de se aprofundar nos assuntos nada impede. Continuando nosso texto Nosso treinador faticionou que com o trabalho de contenção coordenada com energia otimizada na zona de preparação aumentam as probabilidades de recuperar o esférico concatenar o esférico concatenarmos um contra-golpe agudo com parcimônia de meios de extrema objetividade valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação aí o repórter diz é pra dividir o meio e pra ir pra cima pra pegar eles sem calça certo você quer dizer mais alguma coisa? posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental algo banal talvez mesmo previsível e umas deve ser aqui plegas né deve ser pelgas a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas ou seja ele quer dar um recado pra mãe dele né ele diz pode aí uma saudação para a minha progenitora né como é alô mamãe estou vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser primitivo né com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação então o jogador de futebol né perguntou se o repórter ficou decepcionado né porque aquele jogador de futebol sabia se expressar bem e quebrou a expectativa aí o repórter diz isso teria o que um chato isso então esse texto retrata né duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público então são elas então você vai aí identificar as duas situações então nesse caso aqui ó tem duas respostas pra você assinalar ok essa questão ainda é sobre o texto da entrevista do jogador o texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada no contexto então mais uma questão que você vai responder no clasão a expressão pegar eles sem calça poderia ser substituída sem comprometimento de sentido em língua culto formal por então você vai ler das opções qual é a que melhor substituir a expressão pegar eles sem calça então para nós finalizarmos a aula de hoje né e fazer também jus ao estudo da adequação e da inadequação dos usos da língua lembrem-se de que em testes como o ENEM como vestibulares os textos que vocês produzirão estarão adequados às exigentes desses recursos se estiverem em língua padrão ou seja no ENEM você tem que escrever a redação na norma padrão por isso nada de condenar seu uso achando que é bobagem estudarmos não é todavia a língua formal continuará sendo usada por vocês não sendo inadequada em outras situações comunicativas como por exemplo em casa com os familiares na rua na vizinhança você pode falar coloquial nessas situações o interesse é que tenham compreendido o momento de usar uma modalidade ou outra então tem o momento certo para você falar padrão falar culto tem o momento certo para você falar informal coloquial troquemos pois o chip linguístico no evento certo com o interlocutor certo e com isso sejamos poliglotas na nossa língua sucessos tchau